Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do módulo 2 do curso de Data Science com Python, um curso que eu tenho disponibilizado aqui no YouTube. Inclusive, se você não viu o vídeo de divulgação, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card para você conferir, beleza? E eu queria agradecer a todos aí que têm me dado um apoio maravilhoso, certo? Aqui no canal, acompanhando os vídeos, dando aquela força. Inclusive, aquele pessoal que acompanhou a live dessa semana, que foi a primeira live que eu fiz aqui no YouTube. E, inclusive, se você não viu, vou deixar o card aqui em cima também para você dar uma conferida. Até porque, nessa live, eu fiz uma revisão do primeiro módulo inteiro. Então, eu resolvi um exercício e fui citando aí cada um dos conhecimentos que a gente foi adquirido ao longo das primeiras aulas, as aulas do primeiro módulo. Você não pode deixar de conferir essa live, beleza? Então, pessoal, se você não quiser perder nenhum dos próximos vídeos e as próximas aulas do curso, se inscreve no canal aqui embaixo e habilita as notificações para você não perder esses vídeos. E você também pode me ajudar pegando esse link desse curso e mandando aí para os seus amigos, que junto com você podem estar aprendendo um pouco mais de Python, da linguagem Python aplicada, essa área que tem crescido tanto, que é a área de Data Science, beleza? Então, vamos direto ao ponto. Vamos iniciar, então, a nossa primeira aula desse módulo 2 do curso. Bom, pessoal, então, como vocês podem ver aqui na minha tela, a gente vai iniciar esse segundo módulo vendo uma biblioteca que é extremamente importante para a área de Ciência de Dados. Se você trabalha com Ciência de Dados, a base de tudo são os dados, não é verdade? Então, você precisa ter uma forma eficiente de armazenar esses dados e de processar eles, certo? Então, a primeira biblioteca que a gente vai ver é uma biblioteca chamada NumPy, uma biblioteca da linguagem Python, que permite que você faça exatamente isso que eu falei agora. Ou seja, armazene os seus dados de uma forma eficiente e também consiga processá-los de uma forma eficiente. Isso é a base da Ciência de Dados. E é por isso que o Python acabou ganhando tanta popularidade nessa área. Justamente por causa dessa biblioteca que a gente vai ver hoje. E daí você já tira importância. É sempre importante você começar a estudar uma coisa, seja ela qual for, inclusive as bibliotecas do Python, entendendo exatamente por que aquilo é importante e por que aquilo se aplica àquele conteúdo. E é por isso que a gente está vendo aqui no início desse módulo essa biblioteca, porque ela é a base, toda a base para essa área de Ciência de Dados, tá? Então, ó, essa biblioteca NumPy vai nos permitir armazenar, criar e manipular os dados numéricos, tá? O que é que essa biblioteca disponibiliza? Então, aqui eu vou dar um background. Eu sei que esse início da aula é um pouco teórico, mas você precisa entender isso para que você possa ter um domínio maior daquilo que você está fazendo como um cientista de dados, beleza? Olha só, essa biblioteca NumPy, ela disponibiliza pacotes adicionais no Python, como você está vendo aqui, para arrays multidimensionais. Então, você trabalhar com arrays multidimensionais é uma coisa que geralmente é muito custosa, né? Tem um alto custo computacional. Então, é importante ter uma biblioteca que consiga fazer isso de uma forma mais eficiente. E é exatamente aí que entra o segundo ponto. NumPy também disponibiliza algo mais próximo ao hardware, ou seja, algo mais baixo nível. A eficiência é muito maior. E isso por quê? Porque a maioria dos métodos, pessoal, dessa biblioteca aqui do NumPy foi desenvolvida na linguagem C. Então, a linguagem C, se você não conhece, é uma linguagem de mais baixo nível. Isso faz com que essa biblioteca se torne muito mais eficiente. E, como eu disse, foi o que favoreceu o Python a se tornar o que ele tem se tornado hoje na área de ciência de dados, certo? Bom, ela foi projetada para a computação científica e é justamente por isso que ela é muito usada nessa área, o que traz uma comodidade maior. E também é conhecida como computação orientada a arrays, tá? Como você sabe, opa, deixa eu voltar aqui. Como você sabe, no Python nativamente não existem arrays. O que existem são listas. Inclusive, a gente tem uma aula no nosso primeiro módulo, caso você não tenha conferido ainda, que é uma aula sobre listas, tá? Então, eu explico as listas aí de uma forma bem interessante, de uma forma bem minuciosa. E aquela aula é extremamente importante. Como eu disse lá naquela aula, ela é a base para você entender o NumPy, certo? Então, se você não viu essa aula, eu recomendo que você veja, porque a gente vai falar dessas listas daqui a pouco, tá bom? Então, ó, o que é que um array pode conter? E aí você vai começar a vislumbrar algumas aplicações práticas dessa biblioteca aqui. Um array, que é justamente o NumPy que a gente vai criar daqui a pouco, vai fazer o nosso Hello World, digamos assim, ele contém o seguinte, ele pode conter o seguinte. Valores de um experimento ou uma simulação em um intervalo de tempo discreto. Ou seja, vamos supor que você está fazendo uma medição, eu sou engenheiro eletricista, então vamos supor que você está fazendo uma medição de uma corrente que está passando por um circuito, você faz essa medição a cada um segundo. Então, esse valor que você está absorvendo a cada um segundo, você está ali lendo, ele vai ser exatamente o seu dado. Então, você consegue armazenar esses dados de um em um segundo da corrente elétrica que você está medindo ali, dentro de um array, beleza? Então, isso é só um exemplo, pode ser, seja lá qual for aí a sua aplicação, a simulação que você está fazendo, você consegue armazenar esses dados da simulação em um array. Além disso, você pode armazenar um sinal gravado por um dispositivo de medição, seja um sinal sonoro, por exemplo, ou qualquer outro tipo de sinal. Ou seja, você tem ali um sensor e aí você armazena os dados que você está lendo por meio daquele sensor dentro de um array também. Você pode armazenar os pixels de uma imagem, que são os níveis de cinza ou as cores. Então, isso aqui é muito interessante, a gente vai ter um módulo falando um pouco aí sobre essa questão de processamento de imagens, mas eu penso até em lançar um curso de processamento de imagens também. E aí, caso você não saiba uma imagem, ela é composta por vários pixels, né? Que são valores. Cada pixel ali da imagem tem um valor. A imagem nada mais é do que uma matriz de pixels. Então, cada pixel armazena um valor. Esse valor vai de 0 a 255. Por exemplo, numa imagem em escala de cinza, o 0 seria o preto, e o 0 a 255 seria o branco. Nesse intervalo você tem intensidades diferentes de cinza, certo? Esse cinza vai ficando mais claro cada vez que chega no mais próximo do 255, que é o branco. Então, você consegue armazenar, e a gente vai inclusive usar o NumPy, para armazenar as informações, ou seja, os pixels de uma imagem. Inclusive, na aula de indexação de arrays, de slices em arrays, eu vou mostrar para vocês isso utilizando imagens, o que eu acredito que vai favorecer a sua compreensão também. Outra coisa é que você pode armazenar também em um array dados 3D medidos em relação a coordenadas x, y e z. Por exemplo, imagens de ressonância magnética. Então, você também consegue armazenar dados em 3D, dados tridimensionais. Bom, pessoal, isso aqui é apenas uma introdução. Agora a gente vai para a parte de programação mesmo. A gente vai começar a criar o nosso primeiro NumPy. Então, esse aqui é o primeiro exemplo. E eu queria fazer esse primeiro exemplo aqui junto com você. E para isso, eu abri aqui um notebook. Então, eu estou usando o Jupyter aqui. Caso você não entenda muito bem sobre isso, eu posso fazer uma aula. Você pode deixar nos comentários pedindo para eu explicar melhor. Mas para fazer as aulas, eu vou utilizar agora o Jupyter Notebook. Porque aí eu vou mostrando para você e posso mandar esse caderno para você depois dar uma estudada a respeito do que a gente viu nessas aulas. Então, eu vou disponibilizar no GitHub. E você pode ver o link na descrição do vídeo. E revisar todos os conceitos da aula. Então, olha só. Primeiramente, aqui no NumPy, é importante lembrar que você precisa importar essa biblioteca no seu código. Então, a primeira coisa, o NumPy não é nativo no Python. Se você instalou o Anaconda, como eu ensinei a fazer, lá na primeira aula do módulo 1, então você já tem o NumPy instalado. Porque no Anaconda já vem essa biblioteca. Você não precisa instalar. Mas no Python padrão, você não tem essa biblioteca. Então, você precisa instalar ela. E quando você for usar, você precisa importar. E aí existe uma maneira que foi convencionada pelos programadores de se importar essa biblioteca. Qual é essa maneira? Você faz um import. Do mesmo jeito que a gente fazia import em Math. Lembra? Inclusive, eu revisei isso na live que a gente teve aí essa semana. Para importar a biblioteca matemática, você faz import em Math. Mas, para importar a biblioteca NumPy, é similar. Você faz import NumPy. Beleza? Só que aí tem um detalhe interessante. Toda vez, na biblioteca matemática, por exemplo, quando você ia usar uma função, você tinha que fazer, por exemplo, Math ponto e o nome da função. Por exemplo, o SQRT de raiz quadrada. Então, isso é um pouco chato, porque você tem que escrever muita coisa. E aí, existe um recurso no Python de você importar uma biblioteca com outro nome. Então, você dá um codinome ali para aquela biblioteca, para você não ter que escrever o nome dela inteiro toda vez. E isso você pode fazer usando o S, certo? Então, você faz import NumPy S, NP. S é a forma que se convencionou de importar essa biblioteca NumPy. Então, toda vez que você for usar uma função, um método dessa biblioteca, você usa NP ponto e o método. Você não precisa digitar NumPy. Você só digita NP. Beleza? Então, Shift, Enter. E aí, eu executei essa primeira linha e já importei essa biblioteca do NumPy. Agora, vamos ver o primeiro exemplo, certo? Você já deve ter visto esse exemplo aqui no slide, mas eu vou fazer aqui junto com você. Como é que eu crio um Array, certo? Existe uma forma manual de você construir o Array, que é usando a função ou método chamado Array da biblioteca do NumPy. Então, você pode fazer o seguinte, por exemplo, eu vou criar um Array chamado, sei lá, vou chamar de Array mesmo, ou melhor, vou chamar ele de A, certo? Então, o primeiro Array eu vou chamar ele de A. A recebe um NumPy. Então, como é que eu crio o primeiro NumPy? Eu faço NP ponto Array. Então, isso aqui é um primeiro método que a gente vai aprender aqui do NumPy, que é o método mais simples para se criar um Array no NumPy, certo? E aí, o que é que eu passo como parâmetro? Eu passo como parâmetro os valores que eu quero jogar dentro desse Array. E como é que eu passo esses valores? Eu passo eles no formato de uma lista. Daí que vem a importância de você ter entendido a aula de listas lá do primeiro módulo. Como é que eu crio uma lista? Eu coloco esses colchetes aqui, como você pode ver. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o tamanho. Talvez fique melhor para você enxergar. Então, eu coloco entre colchetes. E aí, eu coloco, por exemplo, 0, 1, 2, 3. E aí, eu coloco todos os elementos separados por vírgula. Simples assim. E aí, eu acabei de criar o meu NumPy, certo? Se eu quiser mostrar esse NumPy aqui no notebook, no Jupyter, basta eu digitar a letra dele. Se eu apertar Shift e Enter, ele mostra aqui para a minha saída. Olha só, Array 0, 1, 2, 3. Se eu quisesse usar o Print, olha só. Quando eu uso o Print A, ele mostra para mim só os elementos. Ele não diz que é um Array. Aí, você pode até pensar que você tem uma lista. Só que não é uma lista. Isso aqui é um Array mesmo, é um NumPy. Tanto é que se você der um Print Type e colocar aqui a variável NumPy que você criou, que é essa variávelzinha A que a gente fez aqui em cima, você vai observar que o tipo dessa variável A é uma classe NumPy, como está mostrando aqui embaixo. Então, viu? Não é uma lista. A lista, ela não tem a eficiência que um NumPy tem, que um Array no Python tem. E é por isso que a gente usa o NumPy, certo? Se você for trabalhar com um grande volume de dados, que é o que normalmente a gente faz na ciência de dados, e você for usar uma lista, a lista usa a alocação dinâmica. Isso torna o seu código lento. Então, por isso é importante você usar o quê? Um NumPy. Porque ele é muito mais eficiente em termos computacionais. Beleza? Bom, pessoal. Esse aqui foi o primeiro exemplo que a gente viu a respeito do NumPy. Na próxima aula, então, a gente vai ver algumas outras formas que a gente tem de criar Arrays, certo? Essa daqui foi a primeira forma, é a mais simples, é tipo um Hello World, né? Como eu disse anteriormente. Mas existem formas automáticas de você criar um Array, um NumPy, e a gente vai estudar, vai passar por cada uma delas, assim como a gente vai ver os Arrays mais comuns, que são muito utilizados na ciência de dados, e que é importante você saber como criar eles de uma forma bastante otimizada, de uma forma rápida, usando as próprias funções que já são implementadas nessa biblioteca do NumPy. Beleza? Bom, espero que você tenha entendido bem o conteúdo dessa primeira aula. Se você teve alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Você pode entrar em contato comigo também lá pelo Instagram, certo? O arroba o Alisson Silva, o Alisson Silva Blog, que inclusive está aqui do lado para você dar a conferida aí, e você seguir lá e poder se comunicar comigo melhor. E eu agradeço pela sua companhia até aqui. A gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá!